Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver como está atualmente José Luiz da novela O Que a Vida Me Roubou. Então, vem comigo! Sete anos depois e você verá como está atualmente José Luiz da novela O Que a Vida Me Roubou. O personagem é interpretado pelo ator Luiz Roberto Guzmã, que além de ator, também é cantor porto-riquenho. Antes de ingressar na carreira da atuação, Luiz Roberto tentou ingressar no famoso grupo musical Menudos, porém, não conseguiu. Depois, ingressou na Universidade de Porto Rico, em Rio Piedras. Depois de completar seus estudos no departamento de drama e da mesma, se mudou para o México em 1999, em busca de alcançar uma carreira de ator de telenovelas. Em sua carreira de ator, ele começou em Quando Comia Se Ela Amou. Em 2000, participou da novela Sempre Te Amarei. Daí, foi atuando até 2005, onde parou e, após oito anos afastados das novelas, protagoniza a telenovela O Que a Vida Me Roubou, interpretando um rapaz de baixa classe econômica, mais honrado e trabalhador. É cabo da marinha. Homem apaixonado e impulsivo. Capaz de qualquer coisa em nome do amor. Quando se dá conta que Monserrat se viu obrigada a se casar com um homem que despreza, enquanto ele foi preso injustamente, a persegue até sua fazenda e faz-se passar por outra pessoa. José Luiz começa a descobrir, com grande dor, que o amor de Monserrat por ele já não é mais o mesmo. E que Alessandro, seu marido, é um homem bom, a quem ele mesmo, José Luiz, aprende a admirar e respeitar. Após a mexicana, Luiz Roberto Guzmán participou apenas de séries de televisão. E, novamente, após sete anos, ele voltará a trabalhar antagonizando a novela La Americana Yelguero, interpretando René Alcud, que estreia em agosto ainda desse ano na Televisa. Você vai ver como ele está atualmente. Música 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 E aí, pessoal, ele mudou muito? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Música